e fala galera tudo tranquilo sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal para quem não me conhece meu nome é Magdiel Sampaio galera no vídeo de hoje vou trazer aqui para você é um assunto muito complexo falar sobre camisa retificada ou kit motor na hora de tirar a fumaça da moto beleza vou botar com maçando aí você vai fazer o motor aí rola aquela dúvida coloca o kit motor completo ou eu coloco uma camisa cortada com pistão novo é porque porque a camisa cortada com pistão novo você vai gastar em média a metade caso você prefere queira comprar um kit motor isso sendo a marca paralela certo esse aqui é um ramp não pode se basear por ele porque ele é muito caro mas se você for comparar o kit motor paralelo com a camisa retificada com pistão é a metade do preço beleza mas aí fica em cheque uma questão será que vale a pena mandar retificar a camisa e colocar apenas o pistão eu vou tentar o máximo nesse vídeo aqui galera esclarecer para vocês é trazer as minhas experiências né pelo tempo que eu já tenho de serviço já faz mais de 10 anos que eu faço isso então tem uma uma certa experiência beleza então galera caso você opte pelo kit motor vou mostrar para vocês o que que vem no kit motor e depois vou explicar a questão da camisa retificada certo olha só o kit motor você vai vai ver vai ver um pistão novo vai ver a camisa a camisa zero mas conhecido como stander a beleza e aí vai vir também e as juntas junto da camisa a junta da do cabeçote e também galera vai ver os anéis de segmento tá aqui ó certo agora vou deixar aqui de lado aqui e agora na camisa da do passe ou camisa cortada que acontece você vai pegar a camisa já usada e você vai mandar retificar o que é retificar você vai levar no torneio mecânico é como se ele alargue ele vai alargar esse local aqui ó aonde o pistão vai trabalhar beleza olha só nesse caso aqui dessa moto que eu tô fazendo a máquina tá aqui a camisa dela que eu tirei ó não sei se vai dar para ver no vídeo aí mas se vocês observarem a camisa dela tá meia ralada justamente onde a o óleo tá passando e tá subindo para a cama de combustão e tá fumaçando beleza é o que acontece nesse caso aqui nessa moto aqui eu vou montar uma camisa cortada com esse pistão aí dentro do cristão estão novo claro não é o cristão velho da moto vai ver o cristão e o pino e os anéis de segmento beleza agora galera tem um certo detalhe que eu sempre faço para dar certo é fazer o motor com a camisa cortada porque que eu gosto de fazer o motor com a camisa cortada porque a economia maior para o cliente vai gastar bem menos e vale a pena essa questão do meu ponto de vista mas se você tá em dúvida na hora de fazer a marca sua moto tá em dúvida se quer fazer a camisa cortada então compre logo o kit motor novo e não fique com essa dúvida não mas caso você não queira gastar muito aqui galera essa é a minha ideia né o que eu recomendo agora tem alguns pontos que a gente tem que analisar para na hora de mandar cortar a camisa para poder dar certo eu já fiz muita máquina aqui na minha oficina galera que durou cinco anos quatro anos com a camisa cortada certo vai depender também da pessoa que está utilizando a moto uma pessoa que é que não quer empinar que não quer tirar racha é que troca o óleo regulamente coloca também um óleo de qualidade certo vai depender muito disso porque não é porque seja a camisa cortada que a moto já não vai mais prestar não vai ter tanta garantia nada disso vai depender muito da pessoa que está utilizando beleza agora o que é o meu segredo aqui quando eu vou cortar a camisa quando eu vou fazer o motor que acontece por exemplo essa camisa aqui ela é 050 certo então ela era uma 025 ela passou para 050 ela começa na estanda que essa daqui ó eu mostrei para você o kit motor que ela vem de fábrica estando ela vai estando 025 050 075 0100 1.25 1.50 e assim vai beleza mas o que eu recomendo para vocês até o 100 certo para ficar mais garantido aí o que acontece aqui essa camisa 050 certo eu mando cortar essa camisa numa retífica da minha confiança aí onde mora um dos segredos que eu confio no cara que faz o serviço há muito tempo sempre dá certo além de dar o passo na camisa ele dá o brunimento não vai dar para vocês verem no vídeo tipo assim é um serviço especial certo para os anéis de seguimento poder subir e descer levemente sem arranhar a camisa beleza beleza e agora outro ponto principal galera e é o principal desse vídeo aqui eu mando a camisa e mando o pistão certo então o que ele vai fazer antes dele cortar a camisa ele vai medindo com o paquímetro esse pistão aqui aí depois que ele medir é a medida desse pistão aí é que ele vai cortar a camisa certo porque porque cada marca de pistão tem uma medida diferente como por exemplo esse pistão aqui é o pistão que eu gosto muito de montar não tem dor de cabeça para mim eu considero um dos melhores que tem no mercado mas já tem esse outro aqui ó também 050 titã 2002 mas eu vou mostrar para vocês aqui na prática na hora que nossos vídeos aqui tudo é na hora mesmo tem negócio que que tá só teoria não é prática também beleza olha só eu mandei retificar essa camisa de acordo com esse pistão aqui o que acontece ó ele tá entrando perfeito ó nem tá tão justo ó mas também não tá tão leve tá perfeito do jeito que eu gosto de montar agora se eu pegar outro pistão pode ser qualquer marca é mhx é velte é nick cada pistão por mais que ele seja tudo 050 que a medida dessa camisa mas eles têm às vezes ele é um pouquinho mais grosso um pouquinho mais fino tipo assim às vezes ele vai entrar um pouquinho apertado ele vai entrar mais folgado aí às vezes por isso que não vai dar certo a moto não vai até o serviço não vai prestar não é porque foi camisa cortada é porque a pessoa não atentou em fazer o serviço completo que é um serviço completo é mandar cortar a camisa de acordo com o pistão então beleza olha só esse pistão aqui já é outra marca ó olha só galera na prática olha só ó entrou apertado vocês podem ver que eu tô ó vou empurrar para cima com força ó ó chega ficou a marca aqui no pistão ó bom então essa marca aqui já entrou apertado que acontece se eu montar esse motor com esse pistão aqui eu já sei que não vai durar tanto tempo por quê porque já entrou muito apertado não presta porque vai ralar a camisa mais mais cedo vai fumaçar mais cedo olha só ó certo agora eu venho com esse outro pistão aqui ó ó bem levezinho ó ó esse é o segredo galera que poucas pessoas contam certo então para você poder fazer a marca da sua moto seja você mecânico ou seja você uma pessoa que quer só entender antes de fazer o motor é bom conhecer e eu espero nesse vídeo ter esclarecido qualquer dúvida deixa nos comentários que a gente responde todos os comentários beleza galera espero ter ajudado vocês esse foi mais um vídeo do nosso canal se você assistiu esse vídeo até aqui deixa aquele likezão se inscreve no nosso canal para nos fortalecer nosso vídeo até o próximo vídeo galera valeu